Tons do Brasil Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje aqui no Tons do Brasil eu tenho o prazer, a alegria de conversar com uma pessoa lá do Sul. Ai, como eu gosto desses gaúchos, como eu gosto do Rio Grande do Sul. E é um grande prazer, Leandro Bertolo, conversar com você, Leandro, que é músico, cantor e compositor. Que bom falar com você aqui no Tons do Brasil. Da mesma forma, Shirley, muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente está nessas possibilidades todas tecnológicas, trabalhando muito bem, muito bacana mesmo. E é um privilégio fazer parte da programação do Tons do Brasil com vocês. Obrigado. Que ótimo! E você que já é músico há muito tempo, conta pra gente como que foi esse seu namoro, esse início com a música, né? Que a gente fala que é um vírus que quando a gente pega, nunca mais esquecerá dessa doença. Então, a gente vive aprendendo, né? E agora, recentemente, conversando com um colega muito querido, muito talentoso também, ele me disse assim, Leandro, a música nos escolhe. Já respondendo a tua pergunta, né? A música nos escolhe. Então, a gente já vem com algumas coisas, né? A gente já vem mais ou menos, pelo menos, direcionado pra aquilo que a gente tem a possibilidade maior de realizar, né? De colocar alguma coisa no coração das pessoas e tal. E a música é a minha forma de me comunicar, desde sempre, né? Desde criança, sempre, assim, muita vontade de cantar, muita vontade de querer pegar um instrumento. E isso foi acontecendo, né? O processo evolutivo, vamos dizer assim. E, na medida em que eu me senti já um pouco mais hábito, eu já fui trabalhar como músico profissional da noite, de Porto Alegre. Trabalhei muitos anos, né? Trabalhei mais de 30 anos como músico da noite. E aprendi muito, conheci músicos incríveis, profissionais maravilhosos, que são meus amigos, muitos deles permanecem. E trabalhamos em projetos, até hoje, inclusive. Aí eu parti com o trabalho autoral agora. Recentemente, eu digo por quê? Faz pouco tempo pra mim, né? Em 2014 que eu comecei, fiz o meu primeiro projeto de álbum, né? Autoral mesmo. E que foi muito bem sucedido já. Nós lançamos em 2016. Eu comecei o processo em 2014, lançamos em 2016. E tivemos indicações maravilhosas, assim, né? Do meu primeiro disco. E agora, em 2021, né? O ano passado, consegui lançar o segundo também. Levou também dois anos de maturação. Sempre com profissionais maravilhosos. Uma equipe técnica muito qualificada. Em todos os níveis, assim. Tanto quanto o pessoal da música, quanto o pessoal também, né? De divulgação do trabalho, de redes, de tudo. Com muito carinho. Muito legal. E esse novo CD, A Flor do Som. Como que surgiu a ideia desse CD, A Flor do Som? Pois é. Na verdade, depois do meu primeiro disco, né? Eu tinha algumas músicas, assim, nos meus arquivos. Mas a canção, A Flor do Som, ela tem uma história muito curiosa. Como outras canções do disco, né? Então, é muito bacana isso. Eu fiz alguns programas já. E já contei essa história. Que é uma história muito bacana. Eu e a minha esposa, Bianca Marini. É uma parceria com ela. Ela também compõe muito bem. Se acompanha muito bem no violão. É uma super cantora aí também. Então, nós estávamos em gramado lá no fim de semana. Na primavera de 2018. E tomando vinho, na frente da lareira, né? Namorando e tal. Aí ela resolveu colocar a música na conversa. Veio com o vazinho de vidro. E colocou o celular com o aplicativo dentro do vazinho. Dizendo que aquilo era A Flor do Som. Pra gente ficar batendo papo, ouvindo música. E estava tocando Mozart. Eu falei isso. Apenas complementei. Ela veio dizendo, ah, isso aqui é A Flor do Som. E eu falei pra ela, olha só, A Flor do Som é Mozart. Em cima dessa frase, no final de semana ali. Isso era sexta-feira à noite. As coisas começaram a acontecer, assim. Eu achei que aquela frase era muito sugestiva mesmo. E eu fui trabalhar. E encontrei um caminho. Uma vibe muito bacana. Aliás, uma linha de trabalho que eu perseguia, assim. Pra composição. Eu tenho os meus ídolos, né? Os grandes ídolos. E eu não tinha ainda feito música, assim. Com a referência de um desses, assim. Claro, de muitos, né? Mas um deles, em particular, que é o Djavan. Eu gosto muito dessa pegada do Djavan, assim. Desse pop jazz que ele trabalha. E eu comecei a pensar nisso, naquele momento, né? No dia seguinte, já. E as coisas começaram a acontecer. Em cima dessa frase, A Flor do Som é Mozart. Depois a Bianca foi complementando a letra da música. E ela nasceu. Então a ideia da música A Flor do Som foi assim. E o disco, ele é... Ele se baseia muito, assim, nesse contexto. Dessa canção. Que eu gosto muito, né? Tem várias coisas. Tem vários estilos, né? Mas, assim, a linha de trabalho, eu diria que a linha de raciocínio, né? De toda a produção, assim. Ela tem uma identificação com essa música. Incrível. E eu achei, assim, muito interessante essa proposta. Mesmo que você dizendo... Ai, tem várias outras canções e vários estilos. Que você consegue reunir, né? Num álbum, vários ritmos. É um CD. Fica um CD pra cima. Né? A Fochê, Bolero, Choro Seresta, Balada, MPB Pop. Então, fica um CD gostoso de ouvir, né? Bem, bem alto astral. É, ele é diversificado, viu, Chile? Por quê? Porque o Leandro, né? Trabalhou muito, né? Todas essas vertentes. A minha linha de trabalho é a MPB. E todas essas vertentes citadas aí, né? Citou que elas realmente estão presentes no meu trabalho. Elas estão... Eu diria que elas estão dentro da linha, né? Do gênero MPB. Que é o meu gênero de trabalho. Então, aí, daqui a pouco, surge uma ideia de fazer um bolero, por exemplo. Que daí o arranjador pegou esse bolero. Que é o Armadilha. Que tem uma história muito curiosa também. E pensou... Quem sabe a gente deixe ele bem latino. E ficou um bolero salsa. Muito gostoso, como tu falou. Ele é dançante. Ele é bacana. E esse também tem uma história bacana, curiosa. Então, assim, as músicas realmente... O samba me acompanha bastante também, né? O carnaval passava na frente da minha casa, na minha infância. Então, eu vi o carnaval pela janela da minha casa. Eu sou do tempo dos carnavais ainda de barco, né? E era muito bacana mesmo acompanhar aquelas escolas menores, né? Daquele período. Que depois ficou uma coisa com uma... Como dizer assim... Um pouco maior, né? A amplitude do carnaval foi crescendo bastante, né? Mas naquele tempo, ali nos anos 70, na minha infância dos anos 70, eu pude acompanhar bastante isso. E isso influenciou bastante, né? Todo o meu processo me relacionando com a música. E como compositor, né? Eu fazia músicas, assim, com músicas da noite. Eu compunha, eventualmente. E, assim, pensava. Ah, acho que um dia eu vou gravar. E aí, chegou um ponto que eu disse assim... Cansei de tocar na noite, vou fazer um trabalho autoral. E acho que eu tô conseguindo fazer um trabalho, assim, que tá me fazendo bem. Muito bem. Muito bom. Ok. E o seu processo criativo, o seu processo autoral, como que ele se dá? Como o que que vem primeiro? A melodia, a letra? Como você percorre esses caminhos? O ideal, pra mim, sempre é as coisas juntas, né? Porque como eu gosto de escrever letra também, né? Letra e música. Isso é o ideal, né? Mas, não existe uma receita, né? A gente não tem receita. Então, tem acontecido bastante, assim, de... Aí, quando as duas coisas não nascem juntas, o mais fácil é a música. E aí, em cima da música, se colocar uma letra, pra mim, né? Mas, tem sido grande desafiante, muito desafiante, assim, porque a minha esposa, Bianca Marina, escreve muito bem letras. Mas, ela me deu algumas letras que já estão no projeto novo. E, nesse trabalho que a gente fez aí, o... Não, o Armadilha, ela fez a letra em cima. O Luz do Amor, que é uma parceria nossa também, foi assim. Eu comecei a fazer a música, ela fez a letra, uma parte da letra em cima daquela parte da música que eu tinha feito. Aí, eu parei, não consegui andar, ela veio com uma sugestão de letra e eu musiquei. Então, foi muito bacana esse processo, foi bem democrático. E, muito legal. Mas, agora, por exemplo, eu já estou num outro projeto musical agora, já, né? Uma outra produção, em que ela me deu algumas letras e eu as musiquei. Então, assim, o processo criativo, realmente, ele não tem uma... Como eu falei, né? Uma receita, né? Uma forma... Olha, é assim. Não existe isso. Mas, a gente tem sempre as nossas preferências, né? Lógico, assim. Como eu te falei, né? O ideal, quando as coisas nascem juntas, sempre. Muito bacana. E do álbum, a Flor do Som, qual a canção que as pessoas mais escutam? Porque, hoje, é bacana que a gente pode ter muito esse resultado, não é? Porque as plataformas digitais, até mesmo o YouTube, ele sempre está pontuando o que as pessoas ouvem, o que o público mais gosta. Você tem essa experiência? Assim, a Flor do Som é uma música que toca bastante as pessoas. Eu tenho um samba muito forte, que o nome do samba é Canto Forte, né? É um samba, quase um samba enredo, assim. E que, assim, toca bastante as pessoas também. Essa outra parceria com a Bianca, que é a Luz do Amor, também as pessoas gostam muito. Tem um trabalho de sopros ali, bem bonito, também. E, outro dia, eu estava dirigindo e tal, e tocou o Rotas do Sonhar, que é o meu afoxé. Tocou o Rotas do Sonhar, na emissora também, né? Então, assim, as músicas tocam. É, não, é muito delicioso mesmo. Muito bacana a gente poder se ouvir e poder, assim, ver que as pessoas depois fazem contatos. Poxa, eu estava tocando lá, eu estava adorando, estava muito bacana o ritmo todo. Então, assim, isso é bacana para a gente, sabe? Esse retorno todo do público, né? Nos nossos amigos e nas redes sociais também, que a gente recebe, né? Os comentários, assim. Tudo isso, realmente, é muito gratificante, sabe? Essa energia que a música, só a música proporciona isso, né? Essa elevação, né? Do nosso estado de consciência, assim, num âmbito muito melhor, em frequências mais elevadas. Isso é bacana, né? Incrível! E você já tem novos projetos, aí já está desenhando, você soltou alguma coisinha aí, deixou ele calmar? Pois é. A Flor do Som, a gente continua trabalhando com a Flor do Som, né? Sim. Ainda, porque é um disco muito forte, né? Mas, assim, ainda mais que a gente lançou no meio da pandemia, então, a gente vai fazendo as lives, conforme a gente está fazendo aqui, e fiz outras, né? Mas, assim, o compositor, né? A gente está sempre trabalhando, né? Então, eu estou com músicas já, com arranjos muito qualificados também, com os arranjadores que eu trabalho. E já fomos para o estúdio, já gravamos algumas outras canções aí, novas e tal. Mas que a gente, claro, né? Só vai divulgar na medida em que for lançando elas, daqui a pouco mais, daqui a pouco a gente vai lançar. Mas o projeto está bem bacana, já, também, né? Dentro dessa minha linha de MPB, perseguindo sempre essas vertentes todas dentro do gênero, eu continuo trabalhando. Com algumas parcerias, conforme já te falei, do Fabi e da Camarim, e outras letras minhas, e uma equipe de trabalho maravilhosa, de músicos, de arranjadores, mixagem, técnicos de gravação, masterizador, é um... realmente é gente da pesada, assim, no melhor dos sentidos, né? Qualificado, gente talentosa. Precisa trazer esse trabalho aqui para São Paulo. Poxa vida! Com prazer mesmo, vamos ver se a gente consegue... Isso é o sonho da gente, né? Poder voltar a trabalhar, né? Poder voltar a trabalhar, assim, presencialmente. Sim. Está muito complicado, né? Assim, todos esses contatos presenciais, mas a gente sempre tem essa esperança, né? O músico quer isso, né? É, de realizar uma turquê, né? E colocar São Paulo no roteiro. Exatamente. No roteiro, né? O artista, ele quer isso, quer ficar em contato com o público. E eu, graças a Deus, consigo me comunicar muito bem, assim, né? No meu trabalho todo, as pessoas realmente gostam muito, assim, De tudo que eu faço. Então, é fácil mesmo. Excelente! Muito bom, Leandro Bertolo. Para quem está ouvindo agora, ligou o rádio agora, Ou quem ligou o YouTube agora, Converso com o Leandro Bertolo, Músico, cantor, compositor, gaúcho, Que fala aqui sobre seu CD, O seu segundo trabalho, a produção. É uma das parcerias com a minha querida Bianca Marinho. Será que quer dizer amor? A luz que vem do seu calor É como o intenso sol da estrela Que um dia faz você pensar Em como é tão bom achar Beleza Ao lado de cada duro Ainda estou nesse lugar Que habita a guerra e a paz E tudo vive junto à natureza Que inspira e mostra o seu lugar A cor e o jeito de achar o tempo O que nada é Que nada é no amor Escorre pelos dedos e se vai Farol do seu desejo em buscar Sentido em tudo Que há de levar com amor Hoje eu vou dizer Hoje eu vou dizer O que será de mim Quando tudo se esconder Dizer que não chegou ao fim Outro tempo chegará Lugar de outra estrela navegar Em outro espaço brilhar Leandro, muito bacana conversar com você Desejo muito sucesso Quero que você deixe para os nossos ouvintes Seu contato As suas redes sociais Sites Enfim As plataformas Onde as pessoas podem encontrar E ouvir o seu trabalho É músico Leandro Bertolo Em todas as redes sociais Instagram Youtube Facebook Está em tudo O meu disco Ele está em todas as plataformas digitais Em todas elas Os meus dois discos O Clareza Que foi o primeiro disco E a Flor do Som O segundo disco Estão em todas as plataformas digitais E Eles estão à venda Por um canal Chamado Bandcamp Que esse é um canal internacional Inclusive Ele pode ser vendido Todo disco Disco físico Disco por trilhas Virtualmente Ele pode ser vendido E aqui em Porto Alegre Tem uma loja também Que vende só fisicamente Daí o disco Que é a Brasuca Discos O nome da loja Então assim Para todos os gostos É só querer E me acompanhar por aí Porque a gente está fazendo Já fiz vários clipes Né Desse primeiro Desse segundo Também Do primeiro eu já tinha feito Agora do segundo também Tem clipe das músicas E vai ter mais clipes Tem clipes que estão Tem um clipe que está pronto Com uma cantora Lá de Los Angeles A Karina Corradini Uma cantora maravilhosa Uma cantora argentina Que ela trabalha com jazz E está radicada em Los Angeles E ela escutou o meu samba Lá O canto forte Até tem o samba aqui já E ela gostou muito E a gente montou já um clipe E em breve a gente vai Divulgar também esse clipe Além dos outros Que já foram A Flor do Samba Do amor Do canto forte também Já divulguei um clipe meu Do canto forte E como ela gostou muito do samba A gente resolveu fazer um clipe Com ela também Então assim E eu trabalho muito Em cima disso Da MPB E os meus ídolos São aquela MPB genuína lá Daquela linha evolutiva Dos anos 70 São o Chico Guardiolando Caetano Veloso Gilberto Gil Dijavã João Bosco Paulinho da Viola Então é toda essa turma Gonzaguinha Gonzaguinha O Gonzaguinha influencia muito Inclusive esse samba O canto forte Ele tem uma vibe Bastante bacana Assim do Gonzaguinha Então assim Eles estão presentes mesmo No meu trabalho Na hora de compor Algum deles está ali comigo Me auxiliando E eu estou trabalhando Bem Graças a Deus Muito sucesso Para você Leandro Bertolo Prazer Te receber aqui No Tons do Brasil Eu agradeço muito A oportunidade Um privilégio mesmo Você é muito simpática Muito querida E sucesso Sempre ao Tons do Brasil Vida longa E muito sucesso Para vocês Muito obrigada Da mesma forma Tons do Brasil A CIDADE NO BRASIL